Hoje é dia 24 de junho de 2019, aula de Embriologia Geral. Nós estamos falando agora sobre gêmeos e eu queria nesses próximos minutos falar um pouco mais sobre o assunto, contando um exemplo real. Essa é a Nádia Suleiman, um dos dois únicos casos de ópticos que a gente conhece. A Nádia sempre foi mãe solteira e sempre gostou muito de crianças. Então, na época, ela já tinha seis filhos, todos oriundos de partos, de gravidez, por fecundação in vitro. Não satisfeita com os seis, inclusive até adolescentes ela tinha, ela resolveu fazer uma nova, investir novamente nesse processo e acabou fazendo uma inseminação. Na época, acho que é década de... Já vou falar para você certinho a data aqui. Década de... Deixa eu achar aqui. Só um segundinho. O caso dela é 2009, tá? O caso dela é 2009. Então, ainda era possível se fazer várias... Você fazia inseminações in vitro e fazia várias implantações. Hoje em dia não se faz mais isso. Então, se você quiser fazer, você faz uma, duas, três, não muito mais do que isso, para evitar problemas como o dela. O que eles faziam na época? Eles ofereceram para ela que ela fizesse... Está vendo que ela ainda conseguia ficar em pé, que ela já não conseguia mais. Então, eles fizeram, ofereceram para ela que ela fizesse uma eliminação dos bebês. E o médico escolhia os embriões que estavam mais sadios, na barriga dela, e eliminava os outros, tá? Então, ela falou que não queria fazer isso. E, normalmente, o risco era enorme. A chance dos bebês morrerem. E a chance dela morrer era muito grande. Ela resolveu levar à frente e nasceram os bebês. Deu tudo certo, tá? Nasceram oito. Certo? Aqui, ó, são os bebezinhos. Então, a casa dela virou aquela graça. Essas outras crianças maiores são filhos dela também, tá vendo? Então, aqui. Olha aqui na cama. Olha aqui. Cadeirinha de papinha para a turma, tá? Isso aqui não é uma festa de aniversário, café da manhã, tá? Isso aqui não é um supermercado que vende bebê, mas sim os bebês indo para as compras, com os irmãos aqui, ajudando a carregar, tá? Aqui está a turminha. Aqui está um... Não é mais um carrinho de bebê, é um ônibus de bebê. Isso aqui, né? Então, o que acontece? Ela resolveu, as crianças nasceram, e ela resolveu... E ela parou de trabalhar e começou a... Virou empresária dos bebês, tá? Então, começou a fazer propaganda com os bebês, começou a ter, inclusive, gente para ajudar. Teve gente que pagou leite para o resto da vida. Teve gente que pagou estudo dos meninos e tal. Então, muita gente foi feita toda uma... uma rede em volta dessas crianças para procurar ajudá-las, tá? E hoje, eles são todos adolescentes, certo? Estão aqui, pré-adolescentes, né? 2009. Estão aí com 10 aninhos, essa turminha. É o segundo caso de óctopos. Está tudo escrito errado, ó. Os óctopos da Nádia foram em 2009. São oito. Em 98, a gente teve um outro caso também, oriundo de inseminação artificial, que foi de uma mulher de origem nigeriana, também nos Estados Unidos. Reparem que o caso... Os oito dela, na realidade, são sete. Porque um nasceu no momento... Um morreu no momento do parto. Tá? Então, foram a gestação de óctopos, mas um morreu no momento do parto. Aí, alguém me perguntou... Olha o que acontece. Na realidade, não eram oito que foram implantados no útero dela, não. Só que eles se dividiram. Olha aqui, ó. Está vendo? Esse... Esse aqui... Esse de cá... Esse de cá... Não se dividiram. Mas, olha... Malaya se dividiu e criou... Foi criado dois bebês. Nari... Nariá... 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 Malaya... Malaya... Nariá... Nariá... São gêmeos monozigóticos. Dividiu depois. Olha esse outro caso aqui, ó. Macai se dividiu e gerou um outro bebê chamado Jeremia. Então, você tem dizigóticos e monozigóticos juntos. Tá? Então, criou toda essa confusão aí que vocês estão vendo. Repara numa outra coisa. O tamanzinho dessas crianças. Olha aqui, ó. O maior... O maior em peso foi o Isaia com 1,3 kg. A gente tem bebê de 900 gramas, tem um de 800 gramas aqui, tá vendo? Todos extremamente pequenos. Só pra vocês terem uma ideia, o tamanho de nascimento que a gente... O peso ao nascer que a gente espera com um parto simples é 3,3 kg. Então, assim... Na realidade, em termos de peso total, fica até maior do que um bebê de parto normal. Parto simples, né? Um bebê de parto simples. Mas, o organismo não consegue dar a mesma quantidade de nutrientes pra todos. Então, eles nascem muito pequenos, tá? Com pesos de prematuros. E na maioria dos casos, são inclusive prematuros. Você tem que adiantar o parto, tá? A chance de dar problema e eles não vingarem é enorme, tá? Por quê, bebê? Olha, o parto simples. 38,6 semanas. 3,3 kg. Quando a gente tem gêmeos, a idade gestacional cai de 38 para 35, em média. Tá? 35 semanas. E o peso cai de 3,3 kg para 2,3 kg. Se você considerar que são dois bebês, dá 4,6 kg. Tá vendo? Tá? Então, pra mulher, ela tá carregando muito mais peso. Mas, pra cada bebê, tem uma perda nisso. Se são triplos, tá? Trigênios. A gente cai de 35 para 32. E o quilo, novamente, fica maior. Tá vendo? Pra mãe. Mas, o bebê diminui novamente. Vai pra 1,6 kg. Se são quádricos, cai pra 30 semanas. E aí, é 1,3 kg. Tá vendo? Então, vai caindo muito, muito o peso. E aí, a chance desses bebês é muito pequena. Então, e o risco que a mãe tá incorrendo é muito grande. Então, a gente sempre vê do lado bom da história, mas a gente não vê que na maioria dos casos, infelizmente, isso aí dá errado. Tá? Pra um caso que deu certo, de triplos, de quádruplos, de quíntuplos, de cestuplos, o que é muito raro, né? Quando a gente tem quádruplos, aparece na televisão. Quando tem quíntuplos, aparece, né? Então, é uma coisa muito rara. Pra um caso que dá certo, você tem, provavelmente, dezenas que deram errado. Então, isso é o que normalmente se espera, porque o risco é muito enorme. Mas, gente, não foi feito, nosso organismo, o organismo feminino, não foi feito pra partos gemelares, muito, de grande quantidade de indivíduos. Tá? Então, o risco é muito grande. Certo? Então, por isso que deve-se, no caso, se for, claro, se for uma coisa natural, tudo bem. Se não for, tem que ser evitado. Hoje em dia, inclusive, as fecundações evitam que você tenha isso fazendo vários... Você repete a fecundação, você tem os gêmeos fecundados ali, na fase de mórula, já esperando, de blastocismo e tal. Aí você implanta na mãe. Deu errado, você deixa eles congelados e tenta uma nova implantação. Depois, é mais fácil do que você fazer várias implantações de uma vez só e dar errado. Tá? Porque o risco é muito grande. Agora, as pessoas sabem muito bem que tem aumentado a quantidade. Olha os dois menininhos que eu contei pra vocês lá. Tá vendo? Tá? Então, tem aumentado a quantidade. Provavelmente, fatores ambientais. E isso é uma coisa normal. As pessoas até pensam, ah, aumentou a quantidade de gêmeos porque o aumento das fecundações evitam. Realmente, é um fator causal. Mas, se você olhar aquelas pessoas que, inclusive, não tiveram fertilização evitam, o número de gêmeos tem aumentado. E, provavelmente, por causa de algum efeito ambiental. Tá? Agora, só pra gente encerrar, eu vou mostrar pra vocês, antes de fazer a chamada, aquela história da bexiga caída que eu fiquei devendo e eu quero mostrar. Tá? Só um segundinho. Pronto. Eu acho que ele tá em embriologia. Figuras. Figuras. Alguém tá vendo figuras aqui, ó? Não, não, não. A pesquisa não tá adiantando muito, não, viu, Gabriel? É. Por algum motivo aqui, esse computador? Tem figuras, drogas e álcool ali, viu? Ó. Tá vendo? Ele para aqui, ó. Não vai pra frente, ó. É porque nessa página, nessa coisa, não tem. Ah, aqui. Ah, nessa pasta que você abriu. É. Figuras, provas e álcool ali, não sei o que são. Deixa eu tentar aqui. Eu gosto tanto de mostrar esse troço, que ele tá até separado aqui, como bexiga caída, etc, etc. Mostrar e não tá aqui. Foto. Tem a coisa aqui, viu? Figuras. Pode ser aqui, né? Vamos ver se aparece. Parece que ele tá com dificuldade pra pegar, tá vendo? Vou procurar. Quando dá, ele já aparece aí, ó. Não foi. Deixa eu ver se tá aqui embaixo. Só um segundinho, gente. Esse foi, eu acho que eu olhei, né? Então, de baixo. Se não achar, tudo bem. Fica sem moça. Pega as fotos, tem uma parte das fotos, a gente já lia. Não, né, não. Foi isso que eu tava. Então é um anteriores. Nós sabemos que tem bexiga, mas ele não busca. Fecha essa. Fecha essa. Fecha essa. Fecha ela? Só um segundinho. Vou dar um tempinho pra ela também, né? O que você acha? Você pode fechar e abrir o... Você abriu direto na pasta, não foi? Sim. Então fecha, fecha sim. Fecha mesmo. Fechei. Agora abre de novo o explorador do livro. Aqui. Explora. Isso. Agora digita aí. E aí, a gente vai ver. Tá. Bexiga. Pronto. Bexiga. Aí. Vamos ver se eu faço a chamada. Chamadinha. Vamos ver se aparece, tá? Se não aparecer. Se aparecer, eu mostro, não? Vocês olhem na internet, tá? Chamadinha. Vou desligar aqui.